Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei Que sonhava que o sol namorava o ar E as nuvens do céu beija a voz do mar É meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor, toma conta de mim E o destino traçou pra nunca mais ser fim Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Gramei, o corpo bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Fiquei, não tinha arrepiado Parei, surpresa e acanhado Dancei, de ocio colado Olhei, um arrebitado Gostei, gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Gamei, 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 gamei Gamei, no corpo bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Fiquei, todinha arrepiado Parei, parei, surpresa e acanhado Dancei, de ocio colado Olhei, um arrebitado Gostei, perfume encantado Gamei, 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 gamei Gamei, 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 game